É o seguinte, meu consagrado, próxima vez aí que vocês ficarem implorando pra eu jogar aquele Bannet com Equestra, meu nobre, ó, nós não vai ter escolha não, mano, não vai ter escolha não, velho, eu vou ter que fazer sabe o que, mano? Eu vou precisar comer, velho, 3 litros de Lame aqui num vídeo de meia hora pra que vocês fiquem totalmente satisfeitos, tá? Que foi? Acho que ia falar outra coisa, mano? Lógico que não, você tá louco? Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje iremos jogar aí mais um game de terror inspirado nos nossos queridos encanadores favoritos que são o Mario, o Luigi, o Yoshi, a Peach, imagina, velho, a Peach com a porra do desentupidor de pia lá, de privada, tá ligado? Enfim, o nome do game de hoje é Mario Suicide, tá? Que pra mim, pelo menos, é um tópico meio sensível, então eu espero que não tenha nada traumático aqui na minha frente. A gente já teve muito trauma nesse ano aí, pelos próximos 10 anos, tá ligado? Pessoalmente, eu imagino que o jogo vai ser mais ou menos assim, ó. Acabou o jogo. Antes de partirmos pro jogo, você aí que tá vendo esse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo que ajuda pra caralho na divulgação do canal e na divulgação do vídeo, tá? Se você curte o canal, eu peço pra que vocês deem esse apoio bem bacana. E se vocês não estão inscritos, cogita em se inscrever, porque aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre as paradas mais loucas que vocês já viram na vida de vocês. Ai, caralho. Dito isso, galera, vamos partir direto pro que interessa, então, e vamos ver se esse jogo vai ser minimamente interessante ou se vai ser aquela grande bosta que vocês já estão acostumados aqui neste canal. Caralho. Shaboyou Mil Games. Ok. Nome de veras interessante aí pra uma produtora, não é mesmo? Bom, temos aqui as instruções na tela logo de cara, né? O Z-Jump e o X-Run, né? Não tem tempo pra perder. Mas, enfim, galera, este aqui vai... Ah, não. Ah, não! Ah, não, menó. Puta que me pariu, já reconheci a porra da música já. Agora tudo faz sentido, galera. Tudo faz sentido nesta bosta, tá? Isso aqui, sabe o que é, mano? Isso aqui, meu nome, isso aqui, ó, é o Suicide Mouse. Tá ligado? A música que tá tocando aqui é a do Suicide Mouse, porra. Puta que pariu. Como que eu não tinha me tocado disso antes, velho? Mas, enfim, tá, então... O que que é isso aqui? É uma espécie de Mario Suicide... Suicide Mario? Seria mais inteligente chamar esse jogo de Suicide Mario. Mas, enfim, tá. Os controles estão bem... Os controles estão bem ok aqui. Pelo que eu tô reparando, os sprites deste game aqui... Eles foram retirados do... Daquela coletânea lá, tá ligado? Do Super Nintendo, Super Mario All Stars. Certo? E... Ok, por algum motivo tinha um buraco aqui atrás, mas esse buraco sumiu. Bom, não sei se tinha alguma coisa, se era só bug de textura ou alguma coisa do tipo, mas, enfim, eu sei que o Mario pula alto pra caralho. Não é à toa que o apelido desse desgraçado é Jumpman, não é mesmo, meu consagrado? Saudade dessa época, né? Saudade do tempo que você não ficava morrendo nos jogos.ez, velho. Saudade da época que você salvava a princesa piranha lá do Donkey Kong, velho. Inclusive, eu nem lembro o nome da... Ah, isso! Top, Gabs, top. É, os controles, eles estão um pouquinho escorregadios, tá ligado? Mas controla bem. É que eu dei uma trolladinha também, eu confesso. Eu dei uma... Dei uma pequena vacilada, tá ligado? Deixa eu ver. É, assim, se você não correr, então o controle, ele aparentemente fica mais de boa, tá ligado? Então você não precisa correr sempre. Então vamos pular normalmente aqui. E ele também... Parece que ele fica meio antigrafitacional, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo. Mas eu senti que o pulo, pelo menos, tá maior, velho. Tipo, o pulo dura mais tempo no ar, tá ligado? Mas enfim, tá? Vou passar por diversas plataformas. Já gostei do game! O game já tá bom. Já tá bem diferente do que você correr pra frente e se deparar com uma porra de um rosto.ezem morrendo. Então isso aqui tá legal, tá ligado? É, eu achei interessante que o nome do aplicativo é Mario 2. Eu acho que esses sprays... Será que esses sprays são do Mario 2? Eu posso tá ficando louco. Eu também não entendi porque que apareceu o Toad no começo, mas eu nem consegui fazer essa observação. Mas vocês viram que agora é como se tivesse equipado uma fase, sei lá. Bom, foda-se. Se eu cair agora, eu vou literalmente ficar muito puto. Tudo bem. Se você pular nesse ritmo aqui, tá ligado? Não tem segredo, não. É, assim... É só você ter calma e paciência, tá ligado? Calma e paciência é a saúde e a virtude de tudo, mano. Eu acho que se o Mario pular daí de cima, mano... Aí realmente vai ser o Mario Suicide, não é mesmo, meus consagrados? Isso vai ser muito triste se ver, velho. Tá ligado? Quando você tá jogando o Mario World lá, velho, aí você joga o Yoshi no buraco e você não se sente mal. Agora você tá se sentindo mal com esse jogo, velho? Porra nenhuma, mano. Porra nenhuma, velho. Pega a porra do cogumelo vermelho e pula no buraco, GG, velho. Tá, acho que a gente passou. Ai! Eu perco meus olhos, é por isso que eu devo odiar você. Vá dormir em breve. Eu acho que ele quis dizer que perdeu os olhos, né? Ele falou que eu perco meus... Ah! É como se fosse uma tarefa recorrente, tá ligado? Eu perco meus olhos diariamente, três vezes ao dia. Faz parte, né, Mauro? Ok, a tela deu uma bugada aqui. Caralho. Caralho. Ok. Caralho, tá. Eu definitivamente não me sinto nada confortável jogando com um Mario sem olhos e com uma porra de um Ben Majora's Mask olhando, um Ben Dronede. Olhando o meu olho, velho. O Ben Dronede. De bar d'água, velho. Caralho, que bosta, hein? Bom, acho que eu só tenho que correr, né? Vamos lá. A música também... Essa música... Da onde que é essa música? Eu acho que essa música é de um vídeo do Chinelinho. Eu acho que essa música é do vídeo do Mario ou do Sonic e do Chinelinho. Eu conheço essa música que tá tocando, tá ligado? Chinelinho, pra quem não sabe, é um pupper brasileiro que criou basicamente o CL.ez e depois roubaram a ideia. Ele tinha feito um vídeo do Sonic de terror e aí roubaram a ideia e colocaram os personagens da CL.ez, tá? A pessoa que teve a ideia foi o Chinelinho. Decredito ao Chinelinho, ele é brasileiro, já falei com ele no Orkut, tá? Chupa. Chupa gringos. Chupa gringos. Tá, acho que é só... Não deve ter nada demais. Eu acho que isso é só pra deixar a gente desconfortável. Será que tá me lembrando também aquele Mario Eyeless? Que é o Mario sem olhos, tá ligado? Aquela Run Hack de Super Mario World que eu joguei aí junto com a Ju que foi muito da hora, inclusive. Eu acho que eu joguei com a Ju esse, né? Tenho certeza. Caralho! Ah, não, velho. Os controles... Ai! Os controles ficam invertidos e ele... Mano... Cara... Tá, isso ficou mais desconfortável porque agora o Ben... O Ben que já era um ponto... Ai! Morri, 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 morri pra caralho. Nossa, o controle ficou invertido e o Ben que já era ponto EZ. Agora ele ficou mais ponto EZ. Ah, esses berros não, velho. Mano, tá tendo... Tá muito estourado isso, velho. Eu tô ouvindo os berros do Suicide Mouse, tá ligado? Para! Para! Eu buguei! Meu cérebro bugou! Calma, calma. Pera aí. Meu cérebro bugou. Comecei a cair que nem a porra do... Naquele jogo do maluco... Vai se fuder, mano. Pera aí. Vamos lá. Vamos no ritmo, ó. Ah, vai tomar no cu. Mano, isso aqui tá foda. Não é que tá foda, é que tipo, eu não tenho paciência de esperar. Eu tenho que ter paciência. E esses berros tá irritando meu... Pô, no meu... Ai, ele tá com a boca aberta! Eu não tinha visto que ele tava com a boca aberta. Puta que pariu. Você deixou as coisas... Mano, eu tô muito desconfortável. Eu não quero ficar olhando pra isso, mano. Tá, vamos lá. Agora eu tenho que tomar cuidado pra não cair, ó. Muauque. É que... É que é de woque. É de woque. É de... É de woque. É de woque. É de woque. É de woque. A Billie Jean, not my love. She just a girl, break a eye on the one. Ah, ah. She did, it's not my son. She said, I am the one. Ah, oh. Caralho, eu quase morri aqui Eu tô fazendo meu cover O YouTube vai dar até copyright De tão bom que tá esse cover, mano Caralho, eu tô cantando demais, véi Tá, eu tô chegando... Nossa senhora, agora fodeu, pera aí Eu preciso... Quando a tela pisca, você tem que... Caralho, eu quase morri, calma Quando a tela pisca, você tem que esperar um pouco, tá ligado? Senão você se fode, olha Tem até escrito alguma coisa aqui? Eu tô ficando louco, eu achava que era uma letra isso aqui Deve tá mandando eu tomar no olho do cu e... Sei lá, véi, passar protetor solar de domingo à tarde, véi Sei lá Ok Pera Mano, esses gris... Eu tava cantando porque esses gris estão muito... Estão muito desconfortáveis Nossa senhora Mano, vocês viram, né? Vocês viram, não tô ficando... Ah, ele tá voltando, ó Olha lá, ó O rato preto e branco, vai, fodeu Será que eu tenho que pular por ele? Agora o controle desenverteu, foda-se Ganhei olhos Tá, eu acho que... Eu acho que não tem muito o que eu fazer, né? Mickey, hein? Pá, pá, pá Aham Olá, Mario Mario, deixa eu te fazer uma pergunta Você conhece o Mario? Aquele Mario? Que acredita num sistema igualitário? Aham Ah, tá, eu tenho que ficar quicando nele, é isso? Não entendi Ué Tá, eu tenho que ficar quicando nele? Você quer que eu quique em você? Se você quiser, eu quico de... Ai, ai, ai Você não pode correr, fique aqui e brinque com a... Atendi Que porra de... Mano Ó Eu já falei uma vez Usar menina do exorcista é sacanagem, seu jogo, filho da puta É sacanagem, seu cuzão do caralho Vai tomar no cu Tá, eu tô... Tem um 14 ali atrás, eu não tô reconhecendo essa música Eu não posso correr nem pular, mas eu posso flutuar Nossa Tá muito alto, tá muito alto Obviamente eu vou abaixar na edição, mas, véio Tá muito estourado esse áudio, vocês não estão ligados, véio Vocês não estão ligados, filha da puta Eu tô sentindo que eu tô jogando Pokémon aqui por algum motivo, vocês não acham? Ah, tem uma moeda do Mauro, olha o Mauro Nossa, é o jogo do labirinto que eu tenho que pegar todas as moedas, véio Puta que me pariu, véio Eu não posso nem enruxar, véio Eu não posso nem enruxar porque eu só põe num fantasma de merda Tá, então 13 Número do amor, véio Foda-se Caralho, que desconfortável isso, mano Só falta eu ter que voltar Nossa senhora É 3 anos de gameplay aqui pra pegar tudo, véio Pera aí, vamos lá de novo 12 Tem mais um aqui Tem mais um aqui Eu adorei esse sprite que tá olhando pra baixo Parece que o Mario tá de saia, véio Tá muito bizarro Porra, Mauro Porra, Mauro Assim não, né, Mauro? Assim não, né, véio? Vou continuar rushando aqui Essa música eu não reconheço Mas esse chão todo aí que vocês estão vendo, tá ligado? Sei lá, por algum motivo tá me lembrando Pokémon Não sei se é algum sprite do Pokémon Não sei se é algum dolly do Pokémon Sei lá, foda-se Bom Mas curte, cara Esse jogo tá, tipo, bem diferente Eu só não entendi qual que é o meme dele, tá ligado? Isso é o que? É uma espécie de purgatório do Mario? O Mario encheu a cara e foi dormir E aí tô tendo esses pesadelos Eu não entendi, tá ligado? Deu gatilho Vi um post no Twitter e ele tá engatilhado Eu não faço ideia Mas eu tô sentindo que eu vou ter que voltar pra caralho ali Porque Era pra ter descido num trecho E eu não desci, tá ligado? Eu tô ficando desconfortável com essa música Eu não tô nem zoando Tá, eu vou voltar Eu vou voltar Porque se eu precisar voltar tudo depois Eu vou ficar muito puto, tá ligado? Vamos voltar tudo aqui Vamos voltar tudo Vamos voltar Pelo menos dá pra pular Uh, uh, uh Turutu, turutu, turutu Tum, 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 tum Eu quero sair logo desse labirinto Do Pegman Me dá as minhas moedas E vai tomar no olho do seu cu Me acorda agora Deixe de pesadelo Me acorda agora Mário Suicide matou O Yoshi Se fudeu Calma Eu tava zoando Mas tá ficando mais escuro aqui Será que não é Será que não é pra eu ir pra cá? Ah, agora eu tô curioso Agora eu quero ver o que tem aqui Foda-se Caralho Eu tava achando que eu ia ter que voltar Pra pegar a moeda Mas eu acho que eu tava no caminho certo Ah, mano Eu não quero ver Isso aqui é do Pokémon É do Lost Silver Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Eu abaixei Eu abaixei a música Eu abaixei a música Eu abaixei a música Eu não quero Eu não quero voltar Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Para Parece um pinto desenhado nesses blocos Você percebeu? Ai, ai Para Nossa senhora Eu tô Eu tô Eu não quero jogar isso aqui Ou será que era só pra descer? Será que eu tenho que descer lá Quando eu pegar tudo? Nossa senhora Por favor, fica mais claro Eu não consigo olhar Eu tô achando que alguma coisa vai descer na tela Eu juro Ah, tá ficando claro Tá, então eu acho que era só pra Talvez ir lá Eu não sei Mas eu sei que me apavorou pra caralho Vamos continuar pegando as moedas Chegamos Chegamos no ponto que a gente tava Não vou me avoltar tudo isso nem fodendo Tá ligado? Porque foi um puta rolê demorado Pra você chegar numa poda Um quarto escuro E não pegar nada Tá ligado? Então vamos voltar a pegar as moedas Eu tive que acelerar o vídeo Porque não teve jeito Tá ligado? Acho que eu acabei de cagar um pouco nas calças Eu fui dar um peidinho, mano Sabe aqueles peidinho lá? Que viram a porra de um De um golpe super poderoso lá Do macaco louco no robô gigante Dá um puta barulhão, tá ligado? Cidade de Taos Até chacoalha, mano Puta que pariu, velho Eu vou ter que verificar isso depois, mano Porque isso aí é Deixei um TCC inteiro aqui O que eu tô falando, velho Parecia um Kamehameha do Goku, tá ligado? Parece uma porra do um Eu ia falar Galack Bean Eu ia falar, tipo, Galick Gun Aí depois eu troquei na minha cabeça Por Galack Bean, tá ligado? O que é Galack Bean, porra? É a porra de um feijão, mano Da Galack Daquele chocolate branco Gostoso pra caralho, Gabriel Puta que pariu, Gabs Se aparecer a mina do Exorcista de novo Eu vou ficar muito puto Eu vou mandar esse jogo se fuder Ô, jogo Eu entendo que às vezes você quer ser, tipo Um pouco maior, tá ligado? Do que o de costume Uma puta que pariu Eu tô há 10 horas Caçando moeda Num labirinto De 3 mil quilômetros De hectares de distância Por hora Tá ligado? Você tem que pegar um chato Pra chegar nos cantos dos bagulhos Porra Mas beleza Eu acho que A única coisa que a gente tem que fazer É coletar tudo, né? Tadinho de quem jogou isso aqui, velho Já pensou? Dá pra fazer uma live jogando isso aqui Dá pra fazer uma live Acho que eu vou abrir uma live Ficar 50 minutos Pro coletar moeda Pra depois vai aparecer O que é um Jump Scary Foda-se, tá ligado? Confesso Esse jogo, por mais que o labirinto Esteja demorado Tá bem interessante E me deixou com Peraí Não foi essa hora que a música parou também? Quando eu tava lá atrás? Será que... Mano Eu vou falar pra vocês Na hora que eu tava chegando Na parte escura A música parou E depois ela voltou a rodar Ah, é isso mesmo Mano Eu não acredito A sincronia Meu santo Jesus Cristo A sincronia Foi real Mano Eu tava descendo cada vez mais Tá ligado? E aí tipo Do nada a música parou Fiquei em choque Era a sincronia do bagulho Mano Foi tudo sincronia, velho Nem fudendo, cara Aquela sala Eu achava que a sala Tipo Não tinha música Que ia dar jump scare Por isso que eu fiquei tão em choque Mas não, tipo É só a música Que parou junto Ai 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 Tudo bem Tá valendo, Gabs Vamos continuar Corfei um pouco na minha boca Só faltam duas moedas, Gabs Tá quase lá Tá quase lá Em 2024 Nós chega, velho Corona já vai ter passado Pelo quarto estágio Já vai ter desaparecido Com as vacinas Tá ligado? Nós vai estar aqui ainda Não tem problema Não tem problema, Mario Pelo menos você Você tem que pensar positivo Você voa Nunca mais você vai dropar O filho da puta Do Yoshi nos buracos Fica tranquilo, meu nobre Ah, uma escadinha Uop Aqui, ó Uop 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 Vem aqui Uop Última moeda Vai dar merda Sério que eu vou ter que ir naquela sala escura Eu não vejo mais outro lugar pra ir Senão aquela puta daquela sala escura Tá ligado? Ai, meu Deus Traz o batidão Não acredito mais, velho Chegamos Realmente chegamos Não tava mais aguentando Até errar o caminho Eu errei E a música parou de lupar de novo Eu vou mutar o volume Porque eu não sou obrigado a jumpscare Fudido não, velho Ainda mais que eu não tô sem música Mano O único lugar que a gente tem pra ir é aqui É o único lugar que tem pra ir Não tem outro lugar pra ir Tá ligado? Parece que meio que a gente tá descendo Pras profundezas do inferno Tá ligado? Se o inferno É um jogo de Pac-Man gigante, mano Nossa senhora Maravilhoso Maravilhoso, velho Eu não vou cansar dessa porra Em 0.1 segundo Tá ligado? Agora tá Diminuindo a luz de novo Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga, apaga Tá, abriu? Abriu Abriu Ok, abriu Tá, agora continua Posso voltar a correr Tá, isso aqui Eu reconheço esse fundo Eu acho que eu sei o que vai vir Mesma coisa que eu falei Do chinelinho Tá ligado? Eu acho que vai aparecer Um monte de personagem Nos espetos Tá ligado? O Mario tá com medo Tá vendo? Não sei Eu posso tá errado Ai, 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 ai Pinto Estou feliz que você me encontrou E coletou as 14 moedas Agora é hora de você Ir dormir bem agora É, tá meio tarde agora Meia noite e meia No horário que eu tô gravando Esse vídeo Ah tá É só isso Não deu som nem nada Goat sleep É, você roubou uma frase Do Jeff the Killer Não sei se você sabe bem Majorasmestr.com Com o olho menstruado E sorrisinho bonito Na tela Sorrisinho de pegar novinha Tá ligado? E você roubou a frase Do Jeff the Killer Meus parabéns Aproveita pra Tá, eu acho que agora acabou Meu Deus, cara Que jogo cansativo Mano Que jogo Cansativo Tá ligado? Só que eu confesso É diferente Tá ligado? Quando o Mario perdeu os olhos E os controles inverteram E aquele bem Majorasmestr Que ficou na tela Achei interessante Bastante desafio de plataforma Os desafios de coletar As 14 moedas Também foi bem legal Apesar de ser Extremamente cansativo Mas pelo menos Deu pra gente explicar Uma ideia bacana Enquanto fazia isso, né? E basicamente Este foi Mario 2 Também conhecido como Mario Suicide Galera E aí O que vocês acharam do game? Eu achei legal Achei ok Tá ligado? Acho que poderia ter sido Menos cansativo Poderia ter tido mais coisa Talvez mais personagens Mas enfim Eu acho que o Mario Simplesmente jogou O Yoshi do buraco Se arrependeu Pulou no mesmo buraco O Yoshi pegou Comeu a pele dele Agora ele foi pro inferno Pessoal dele Tá pulando as plataformas Achou o Mickey Achou o Mickey Tá ligado? Que ficou dando Copyright strike nos outros Por usar conteúdo da Disney De terceiro Música Colocou dois trechos de filme Tá ó Dá dinheiro pro rato Dá dinheiro pro rato Tá ligado? Ficou puto também Tá lá no mesmo canto do Mario Agora E ficou preso lá E o Majorasmestr Que apareceu Aí ó Goatsleep Tá ligado? Virou o Jeff The Killer lá Menstruou o olho E esse foi o game Tenho certeza que vocês Adoram meus resumos Mas enfim galera Se vocês gostaram Aí deste vídeo Novamente Não se esqueçam De deixar um like Se você ainda não deixou Tá bom? Que a gente traz tudo Mais um pouco Sobre as paradas Mais bizarras Que você já imaginou Na sua vida E se inscreva no canal Também se vocês Não estão inscritos Porque Acabei de falar isso Mas enfim De qualquer maneira A gente se vê No próximo vídeo galera Um beijo pra vocês Falou até mais E Tchau 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 Tchau